Fala meus queridos, eu sou o Rádio e sejam bem vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos fazer aquela especulação negativa falando dos jogos que podem ser uma bela de uma puercaria em 2023, mas esse é aquele tipo de vídeo que eu torço para quebrar a cara, porque eu não gosto que os jogos saiam ruins, por mais que muitos pareçam que vão estar zoados, mas é no mínimo aquele jogo para ficar ali atento, pelo menos, antes de querer comprar e sair comprando o negócio, mas antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e vem comigo para o vídeo. Fala meus queridos, estamos aqui de volta com o Hype Games e o programa Hypados com descontos bons para vocês que seguem aqui o canal, no Hype Games você tem descontos como gift cards de Playstation, gift cards de Xbox, além de você poder comprar assinaturas de Xbox Game Pass, descontos em diversos jogos da Steam e também até descontos em créditos dentro de jogos e dentro de jogos da Microsoft, como Minecraft por exemplo e o Sea of Thieves e é muito tranquilo você comprar tanto para você mesmo quanto se você quiser presentear alguém, basta você comprar e no seu inventário dentro do site vai vir uma chave de ativação onde você pode enviar para pessoa ou você mesmo ativar e existem diversas formas de pagamento como cartão, boleto, pix, etc, e lá embaixo também você pode pedir ajuda no suporte, qualquer dúvida que você tiver, então acessa aí o primeiro link na descrição e vai lá para o Hype Games. Vamos começar aqui com o Exo Primal, ao mesmo tempo que esse jogo ele me cativou pelo estilo dele, os robôzão ali que me lembram o Anthem, eu adoro o estilo visual de Anthem, embora a qualidade do jogo para mim realmente vá parecer com o Anthem, a gente está falando de um jogo focado aqui em multiplayer né, em combates também com hordas de dinossauro, que é uma pegada um tanto diferente, mas esse jogo ele está sendo feito pela Capcom e a gente sabe que a Capcom e jogos multiplayer infelizmente não andam muito de mão dada, sempre eles acabam falecendo, o jogo acaba morrendo muito rápido ou ele simplesmente é muito ruim e por isso ele morre muito rápido, no caso dos Resident Evil aí que eles tentam fazer multiplayer até hoje, embora visualmente o jogo esteja até instigante, ele me parece mais do mesmo, que pode nem cativar muita gente a querer jogar né, mais um jogo com classes e bonecos ali, cada um com seu estilo, armas diferentes, o único elemento aqui é o visual que tem dinossauros e robôs, infelizmente para mim esse jogo tem mais para dar errado do que para dar certo, mas não sei né, vai que a Capcom surpreende a gente, mas é a minha primeira vista esse jogo, é, não parece estar muito bom não, e por que não falar do menos otimista de 2023, do que menos a galera está esperando algo bom, que é ele, Skullin Bones, esse daqui ele se tornou de um dos jogos que a galera mais queria, mais queria jogar e ver como seria o projeto, a um negócio decepcionante e absurdo quando ele foi mostrado, além dos diversos problemas de desenvolvimentos e rebotes que esse jogo está sofrendo, o que né, a gente está falando aí, o Ubisoft ele pode sair extremamente problemático, o jogo mudou né, ele era para ser, quer dizer, pelo menos os fãs esperavam, o negócio meio sucessão espiritual de um Assassin's Creed Black Flag, que é muito bom, um dos melhores Assassin's Creed, mas virou basicamente um jogo de batalha naval e customização de navios, o que pegou muitos jogadores ali desprevenidos, e eu fui um desses aí, mas né, de acordo de todas as circunstâncias eu acho bem difícil esse jogo dar a volta por cima, e se der vai ser um verdadeiro milagre viu Forspoken, ele está aqui na tipo, na esquina para sair né, vai sair agora basicamente Forspoken e eu confesso que a minha animação com esse jogo não é muita, eu joguei ali a demo dele e o combate foi uma das coisas que eu elogiei, a movimentação do personagem até estar divertida mas o mundo aberto dele me parece um tanto cansativo, até as atividades e tal, quanto para mim a pior questão desse jogo, que pode afundá-lo, que é a história, a construção de personagem, a protagonista é insuportável, o estilo da narração de alguns teasers que a gente viu, parece tosco, sabe, parece uma história mal escrita, e aqui vai depender de como essa história vai ser desenvolvida né, porque se ele tiver uma história mais envolvente, talvez isso apague alguns conceitos do mundo aberto dele, por exemplo, parecer um pouco chato, mas pelo que a gente pode ver pela protagonista, pelas falas dela, tem tudo para ela ser muito chata, e tem tudo para ser um jogo muito básico, sabe, eu não acho que ele vai ser horripilante, horrível, mas eu acho que ele vai ser um jogo muito mediano, pelo menos são as expectativas que eu vejo o Forspoken, né, triste porque desde que eu mostro o teaser dele, ele parece muito legal, o personagem pulando e tal, mas a execução dele não parece estar tão incrível assim não. O Yenas é um jogo que está sendo distribuído pela SEGA, talvez muitos não tenham ouvido falar, mas ele apareceu algumas vezes para mim, mas o que falar de um FPS multiplayer com gráficos coloridos a la Fortnite, com diversos personagens, para mim é esquecimento na certa, ele já não está tão falado, né, então tipo, não é um jogo de uma empresa muito grande para ter um marketing excessivo, e ele vai competir com outros gêneros, tipo PUBG, Fortnite, enfim, os trilhões de FPS que a gente tem no mercado, então, parece mais um daqueles jogos que para mim, depois de um ano ou menos de um ano, já vai ter matérias anunciando que o servidor dele vai ser fechado. Aqui encontramos diversos personagens, e um dos diferenciais do jogo é que a gente luta meio que em gravidade zero, então a gente vai flutuar, atirar no ar e tal, ser legalzinho e tal, mas esse tipo de jogo, mano, para mim, eu já vejo como falha, sabe? Se as empresas grandes tentam emplacar jogos desse tipo e falham, se imagina um jogo que quase não está sendo tão falado assim, então esse jogo para mim tem tudo para ser mais um daqueles jogos para preencher lacuna dos FPS genéricos, infelizmente, e eu não sei porque tanta gente desenvolve jogos assim, eu não sei se é fácil fazer jogos assim e aí se der certo vem lucro e vale a pena arriscar e perder dinheiro, eu não sei, mas quase nunca dá certo, sei lá, um a cada cem consegue sair e sobreviver nesse mercado de jogos de FPS, é bizonho, né? Nós temos o jogo do Esquadrão Suicida, né? Que esse aqui, ao mesmo tempo que eu estou com muito pé atrás, eu tenho um tiquinho de esperança de que ele pode ser bom, porque ele está sendo desenvolvido pela Rocksteady e ele é, né, uma sequência ali, é da linha dos jogos Arkham, do Batman, que eu amo de paixão, então por um lado tem uma, é uma série de, é uma sequência de um jogo que eu sou apaixonado, mano, eu amo Arkham, Arkham Knight, Arkham City, enfim, todos os jogos da Rocksteady, até o Warriors que não é da Rocksteady, eu gosto muito, mas por um outro lado ele dá muito aquela vibe desses jogos que a gente está tendo super-heróis, né? Marvel Avengers, Gotham Knights, todos esses que tem aquela feature, né, de você ter vários heróis, você controlar vários heróis diferentes, com elementos de multiplayer, estão dando errado, e é o caso aqui também, aqui a gente tem um jogo, né, focado no Esquadrão Suicida, e é um jogo que você pode jogar solo também, mas ele também é focado em co-op de quatro pessoas, que são quatro personagens, isso pode soar estranho, né? Embora que a gente vai encontrar os personagens, até o Batman e tal, talvez possa ser interessante, né, e a Rocksteady desenvolve boas histórias, mas eu confesso que esse aqui é um jogo que, pra mim, eu não consigo ter muita hype nele, mas eu fico ali torcendo, pô, dá certo, sabe? O Guardiões da Galáxia foi um jogo que eu achava que seria essa pegada, ele seria horrível, igual esses jogos da Marvel, etc, né, DC, e ele me surpreendeu, só que o Guardiões da Galáxia, ele é full single play, ele é um jogo focado em narrativa, esse aqui já é a pegada dos jogos que estão dando muito ruim, né, que é um foquinho em multiplayer, mas vamos ver, mas não consigo ter muita hype ainda, embora eu queira muito conferir o Esquadrão Suicida, eu não sei muito o que pensar desse jogo. E nós temos o The Day Before, cara, esse jogo, ele tá hypando um pouco a galera que gosta dos jogos de Survival, DayZ, etc, mas ao mesmo tempo essa galera está com infinitos pés atrasos, pois é, esse jogo a galera está muito receosa dele, é um jogo que promete ser um jogo meio que Survival, M.O., terceira pessoa, numa pandemia pós-apocalíptica, né, ele é bem do estilo DayZ, né, e o que tá chamando muita atenção dele, é que ele tá bem realista, né, as questões dos gráficos, fizeram parceria com NVIDIA agora, o jogo está muito bonito, só que a questão é que a galera tá com medo porque não há grandes informações do jogo, a gente tem alguns trechos, né, partes de gameplay que eles mostram e tá muito bonito, mas a gente não sabe muito o que é o jogo, o que vai ser o foco, mais ou menos, o objetivo dele, né, a galera tá muito receosa porque parece que a empresa tá meio que escondendo, parece que o jogo não é aquilo que tá sendo mostrado, se você entrar no site dos caras e for lá em Media Kit, quase não tem informação, né, então a galera fica naquela especulação, vai ser estilo um State of Decay, M.O., né, ou vai ser mais DayZ, ou sei lá, um The Divisionzão da vida, como eu vi um comentário ali na internet, só que a galera que tá acompanhando mais fala que ninguém tá, assim, pô, colocando a mão no fogo, olha, isso aqui vai dar bom, sabe, porque não dá pra esperar muito, então é aquele jogo que a galera quer ver, quer ver como é que vai ser, mas ninguém está hypando muito porque ele pode ser extremamente zoado, e o pessoal reclama que parece que a cada trailer, né, tem alguns nogrades em relação a detalhes do primeiro trailer, aí a galera mais específica aí que tá mais vidrada nos negócios, mas é isso daí, né, esse jogo sobre a vivência pode ser muito interessante, como pode ser uma porcaria. E por último, sem muitas delongas, Made in the NFL 24, todo ano o Made in the NFL sai, é uma porcaria, é bugado, vende pra caramba, nunca arruma um direito, fica bugado, fica zoado, todo mundo reclama, e é considerado sempre um dos jogos mais bugados do ano, provavelmente o Made in the NFL vai ser o jogo mais bugado de 2023, ano passado eles falaram que o jogo ia melhorar, eles iam dar um upgrade no jogo, o jogo saiu extremamente problemático, e eles venderam, então eles viram que, é, vai dar certo, vamos lançar qualquer porcaria, e vai sair o meu da NFL 24, que provavelmente vai ser ruim, vai ser bugado, mas no Brasil ninguém liga pra isso, e é isso. Meus queridos, eu fico por aqui, um grande beijo, grande abraço, um beijo, papo, até próxima, e tchau.